Fala galera, aqui quem fala, aqui quem fala é o Marretinho 029, sendo o meu nome do vídeo, agora é o vídeo para os tais Hoje eu comecei uma partida, nem sei como, vou deslocar essa caixa aqui, pra ficar dizendo que eu comecei uma partida Um showdown, meu Deus, tô com 2.500 troféu, acabei de ver, 2.500 troféu Aí acertei, coisa boa, aí ó, acertei Um show aqui Vou pegar esse aqui Vou tentar ganhar esse jogo aqui de Brawl Stars Showdown com a Jessie Fica aqui no meio, é muito arriscado, fica até atrás da torreta Não tá aparecendo aqui a xereta, a xereta ali ó A xereta tá ali Ela também sabe onde que eu tô agora, então tá Suave Aqui, aqui, aqui Perdeu, mas a gente começou a partida, não sei nem como A gente tava a cabeça, então Por favor, desculpa 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 Aqui, aqui ó Não sei como eu não ganhei o Rico antes né, que todo mundo tem Rico Tipo, é super raro, sei, mas Pouco 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 Tô Pouco 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 Tanto mais longe Ah, meu Deus Ah, não, eu devia ter fugido Olha, tá ferrado Tem pé, minha ult Aê, matou o cara Só mais um tiro, eu fujo Mas quem tecer Agora o cara tá ferrado Morreu O de 8 Ele fugiu, dava ele matar mesmo Com coisa Só que ele ficou primeiro Ganhei 6 Bom O cara se tá escapado, é perigoso Fiz estranho, né, pô Respeita Tá, um de roubo, então Ou pode ser com o Daryl Embora, bora jogar roubo Vamos ver aí Por que eu sempre falo Essa é a última partida Deu ela o jogo mais uma, né Torres e Torres Parar aqui só pra ver aqui Não dá pra ver, né Só muito boa Quero perder esse Nossa, caraca Eles me traeram, viu Meu Deus, me traeram mesmo Eles vão aumentar o alcance Dá um pouquinho mais O alcance Meu Deus Morri Mas matei e morri Eu vou ir pelo lado direito Mesmo lá O coach tá Eu sei, eu podia pôr Que é até melhor Talvez Não sei Ah É, no meio que a última Não foi, né Claro que estão destruindo Nossa torre No meio que eu curto Nossa, eu tô dando dano Podia dar pra curar, né Tipo, dois a cada tempo Matei Boa Meu Deus, eu fudei flecha Vocês viram Eu fudei flecha Eu matei esse broque Antes eu sei que tava Depois que eu fui lá Atrás dele Só mais um Nele é um mole Mole Eita Eu sei que ia tacar Eu sei que ia aceitar Eu vou tacar mesmo Mesmo Que o coach acabou de Viver Só pra dar um tendo bom Pra caçar Não vou dar um maior, né Quinto Vou ir pela Pela aqui mesmo Tem a panha ali Eu mato o coach Pô, agora estão ferrados Eu não mato o coach Eu vou fazer isso aqui, né Besteira pra caçar Mas Matamos Planet Pad Uma vez o seu cara tava A gente Nos tuta algum por cento A gente tava com cinquenta e pouco A gente ganhou Sério Eu fui craque Novidade Sempre sou craque 21 Level 40 de ticket Não, eu dei uma caixa Eu quase não sei se tu faz Falou galera Foi esse vídeo Tchau Demorou um ano Oh Tchau Oh Tchau Oh Tchau